Tchau, ragazzi. Então deixei pra gravar aqui fora, porque nosso rosto tá dormindo ali. Então, a gente tá morando aqui agora e vamos de casa. Esse é o nosso novo trabalho. A gente mora no apartamento. Mostrar pra vocês a distância que a gente tá da praia. E nosso trabalho é praticamente cuidar das crianças aqui. Isso é um piazinho de oito anos. Piazinho é típico. Palavra Curitibana, hein? Então, um menino de oito anos e uma menina de onze. São super tranquilos. Eles são super tranquilos, nem dá pra chamar de trabalho. E o menino adora jogar futebol. Eu também. A gente mora aqui. Cara, essa cidade é muito legal. Então a gente tá na cidade de Kiavari. É típico de praia mesmo. Então, nosso trabalho é dar uma geralzinha na casa. Na verdade, eles falaram que qualquer tipo de ajuda já serve. Então, a Natasha tá fugindo do vídeo aqui. Tá fugindo do vídeo? Bom, então o nosso trabalho basicamente é ir dar uma limpada na casa. E a gente leva o menino pra escola. A menina já vai sozinha. Ela já estuda numa escola diferente. Como se ele tivesse um ensino fundamental e ela, depois da quinta série, nossa, daí ela já estuda em outra escola. É isso aí. Ontem a gente foi buscar ele, jogamos um futebolzinho com ele ali de tarde. Hoje, como o dia tá bonito, provavelmente a gente vai ter que trazer ele pra praia. Puf, grande trabalho, né? Então é isso aí. Vou tentar mostrar pra vocês um pouco da cidade. Isso aí. Tem que passar embaixo da linha do trem pra chegar na praia, porque a casa fica atrás da linha do trem, né? Então é a linha do trem e a praia é... A linha do trem é na beira-mar, né? Essa é a realidade. Bom, então, aqui a praia, ó. Dá umas duas, três quadras daqui. E aqui já é a praia, bem bonita. Eu gostei bastante aqui dessa região. Então a gente tá aí uns 30 minutos de Las Pejas, né? Que é onde fica Cinque Terre. Acho que na próxima folga a gente vai pra lá. Claro. Bom, então é isso aí, nosso trabalho. Deixar o menininho na escola às 7 horas da manhã, depois de buscar ele às 4 e brincar com ele, trazer ele pra praia, fazer alguma coisa assim. E hoje a gente deu uma geralzinha na casa ali umas duas horas, mas ela já falou que, ó... Ah, aqui a gente não liga pra limpeza, pode fazer uma vez por semana, alguma coisinha. E aí o que vocês fizerem é bem-vindo. A gente até se sente meio mal, porque a gente tava trabalhando bastante nos outros... Trabalhava certinho, 5 horas todo dia ali, bem marcado ainda. E aqui é bem de boa, o lugar é lindo e a gente vai ficar bem à vontade. Então é isso aí. Esse é um dia aí no nosso novo Workaway. Pretendo sempre estar mostrando aí, continua aí o projeto, 30 dias de vídeo, né? São 30 vídeos. A linha do tempo talvez não esteja sendo respeitada, porque eu tinha vídeos antigos pra serem editados. E aí com esse desafio eu tive que ralar e botar eles disponíveis aí pra vocês assistirem. Espero que vocês entendam aí que a linha do tempo não tá sendo respeitada. E é isso aí. Se você gosta dos nossos vídeos aí, se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida aí sobre o Workaway, deixa nos comentários. E se quiser ajudar o canal a crescer mais e a gente produzir conteúdos melhores, o link do Apoia.se está aí na descrição. Você também vai ter direito aí a conteúdos exclusivos. e tudo sobre o processo de cidadania da Natasha. Beleza? É isso aí, galera. Um abraço. Tchau, até o próximo vídeo.